Olá sejam todos muito bem vindos ao meu laboratório. Faz um tempo que eu tenho assistido vídeos e conhecido mais sobre essa técnica de construir leds wireless. É uma técnica muito utilizada no Japão em action figures para posicionar as action figures em determinados locais e elas brilharem e a action figure em si não tem nenhuma bateria. O que está acontecendo é que ela tem os leds, esses leds eles captam a energia que está na base e daí eles acendem sempre que a action figure estiver naquele local posicionado. Então na verdade o que fica na tomada é a base da action figure que pode ser removida e colocada várias vezes no mesmo lugar para brilhar e ficar muito linda sem fio. E essa é uma técnica muito incrível que diversos youtubers gringos já desenvolveram e eu fiquei muito tentada a construir também a nossa versão e a experimentar essa técnica. Mas uma coisa que não sai da minha cabeça desde que eu comecei a conhecer essa técnica é o que eu poderia construir com isso que fosse muito incrível. E daí eu fiquei assim pirando numa ideia que fica voltando na minha cabeça e ecoando várias vezes de construir uma nail art muito linda. Ou seja, botar leds wireless nas minhas unhas e brilhar as minhas unhas quando eu toco em determinados objetos. E é isso que eu quero construir com vocês hoje. Incrível, incrível! Eu estou muito empolgada para construir isso. E assim, não vai ser uma tarefa fácil, mas eu quero relatar no vídeo de hoje como que está sendo essa construção e mostrar para vocês o desenvolvimento dessa técnica. Beleza? Uma nota muito importante. Nesse vídeo, talvez, não fique claro todos os conceitos, toda a teoria por trás desse desenvolvimento. Porque aqui eu quero mostrar para vocês, de fato, uma experiência aplicada desses conceitos. Então eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem vídeos que mostram e vídeos que ensinam a como construir essa técnica, tá bom? Eu vou passar por cima dos conceitos por aqui, mas se vocês de fato quiserem se aprofundar nesses conhecimentos, eu tô linkando os vídeos que eu assisti que fizeram com que eu adquirisse esses conhecimentos. São vídeos ótimos que, de fato, explicam a técnica do início ao fim, como que tu faz todas as medições, seleciona todos os componentes e como tu adquire de fato a teoria por trás desse experimento que a gente vai fazer hoje. Beleza? Mas se tu tá interessado em só saber como alguma coisa muito maneira foi construída, então é esse vídeo aqui, tá bom? Bora para a bancada que eu já tenho um protótipo e eu quero mostrar para vocês. E os componentes eletrônicos que eu vou utilizar no desenvolvimento do projeto de hoje eu recebi lá da Mouser. A Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores com maior e melhor portfólio de fabricantes. Na Mouser eu consigo encontrar todos os componentes que eu preciso para o desenvolvimento dos meus projetos e acessar datasheet, part number, saber quem é o fabricante, poder fazer comparação de preços entre diversos fabricantes e até identificar se esse componente eletrônico está ficando obsoleto ou não. Eu tô deixando o link da Mouser aqui na descrição do vídeo para que você possa salvar também e utilizar a Mouser como uma baita de uma ferramenta para o desenvolvimento de todo o novo projeto. Eu tô com um protótipo aqui na bancada, eu quero apresentar para vocês como que eu montei e também junto com vocês eu quero coletar mais algumas informações para que vocês entendam a sequência de pensamentos que eu tive ao construir esse protótipo aqui. O que eu tenho nessa parte aqui é um kit da Adafruit que é para fazer carregamento de celular wireless. Então o que essa partezinha aqui faz, o que essa plaquinha aqui com esse indutor, essa bobina faz, é transformar a energia elétrica em campo eletromagnético. Mas para mim poder energizar usar essa parte aqui eu precisava de 9 volts pelo menos. Ele funciona com uma tensão menor, só que ele tem uma eficiência bem menor quando ele tá com tensões abaixo de 9 volts. Então para isso, como eu só tinha aqui uma fonte de energia de 5 volts para poder fazer energização, também tô utilizando esse componente aqui, MT3608. Aí eu consigo fazer um boostzinho, transformar 5 volts em 9 volts. É claro que a gente tem perda de corrente aí nesse processo e eu tô consumindo bem mais da minha bateria por conta disso, né? Mas tá valendo a pena porque eu tô conseguindo fazer o meu projetinho funcionar. Ok. Aí aqui eu tenho, eu fiz uma adaptaçãozinha para poder utilizar o meu powerbank para energizar esse circuito, que era a fonte mais fácil que eu tinha aqui, mas eu podia conectar diretamente no Arduino em uma fonte 5 volts. Fiz essa adaptaçãozinha aqui só para conseguir colocar em prática com os materiais que eu tinha aqui na bancada, né? E agora vamos para a parte dos LEDs. Para começar os testes com os LEDs eu fiz uma coisa bem simples. Coloquei os LEDs aqui em um indutor. Esse indutor é esse aqui, ó. Um indutor de 2.2 mili Harris, tá? Então, para começar, eu só conectei os LEDs aqui para ver se eu iria conseguir alguma coisa. Daí eu deixei ele aqui dentro do meu anel de indução e liguei. Daí aqui eu já consegui ver alguma coisa acontecendo, que me deixou muito animada, ó. Então esse daqui é o efeito dos LEDs wireless, estão vendo? Quando eu aproximo ele próximo aqui dessa área de indução, o que acontece é que essa parte aqui, esse indutor, ele faz ao contrário dessa bobina aqui. Ele também é do mesmo material e o que ele faz é fazer ao contrário. Agora ele pega, ele capta o campo eletromagnético e transforma em energia elétrica. Por isso que o LED acende. É claro que eu tenho uma perda muito grande nesse circuito. Eu não consigo passar exatamente os 9 volts, por exemplo, que eu dei aqui no boostzinho, para o meu LED. O meu LED, ele deve estar recebendo em torno aí o quê? De uns 2 volts, 2 volts e meio, mais ou menos. A gente vai começar a medir essas grandezas agora para conseguir identificar como que a gente pode melhorar esse circuito. Porque o que eu queria mesmo era fazer o acionamento com esse tipo de LED aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui, ele é... Já tá com um LEDzinho aqui, grudado no indutor. Em cima do indutor, vocês estão vendo como ele é pequenininho? Esse daqui é esse componente aqui, ó. Ele é um indutor de 220 micro Harris. E ele é muito menor e muito mais bonitinho. Eu queria muito fazer os meus LEDs funcionarem com esse indutor aqui e não com esse aqui. Agora eu quero mostrar para vocês como que fica o efeito quando eu coloco esse pequenininho. Olha só. Ele tem um lado para funcionar, ele não funciona de todos os lados, né? Se ele tá deitadinho, ele não vai conseguir pegar certinho o campo eletromagnético. Imagina aqui. O campo, ele tem que, de fato, excitar a bobina ali da maneira correta, né? Então ele tem um lado ali para funcionar. E olha só o que acontece com o meu LEDzinho. Ele até acende, ó. Ele até acende, mas é muito pouquinho. Tá vendo? Isso porque nesse primeiro circuito que eu montei não foi um circuito ideal. Eu só coloquei o LED em cima do indutor para ver o que iria acontecer, ver o quanto que eu consigo transformar de energia. Mas o circuito ideal para esse caso aqui é fazer um circuito com o indutor, a carga e um capacitor para mim conseguir, de fato, capturar essa energia e melhorar a eficiência dela com o capacitor. Então, para conseguir fazer e descobrir qual é o capacitor ideal aqui, eu preciso medir qual é a frequência que eu estou conseguindo receber aqui pelo meu indutor. Aí, para isso, junto com vocês, vou utilizar aqui o meu osciloscópio para a gente verificar o que a gente consegue. Tá bom? Eu vou grudar o meu osciloscópio aqui nas perninhas do LED, ó, que eu deixei para fora justamente para a gente poder fazer essa medida. Agora eu vou aproximar aqui, ó, os meus LEDs, o meu indutor da bobina e vou ler com o meu osciloscópio o que que eu consigo capturar aqui. Vamos ver. Vou colocar bem pertinho aqui. Olha só. Deixa eu melhorar aqui a leitura. Deixa ela certinha. Olha, pegou mais tensão do que eu estava esperando, gente, olha só, o que eu consegui capturar. 6.6 kHz a frequência e o meu VPP é 3.5, 3.8, o que dá ali mais ou menos quase 2 volts, ó, dá 1.8, 1.7, ele fica oscilando. Então, é mais ou menos o que eu estava esperando ali, que eu falei para vocês que o LED iria receber. E ele vai, ele tem essa tensão positiva e negativa porque, de fato, ele é um circuito que está oscilando, né? Então, eu consigo acionar esses dois LEDs aqui. Esse aqui foi um experimento bem legal porque os LEDs, eles estão invertidos. Então, dá para ver que nesse caso aqui, independente da polaridade que a gente coloca o LED, ele vai acender. Porque a hora eu vou estar com a tensão positiva e horas eu vou estar com a tensão negativa, né? É o inverso dela. Não é bem o negativo, né? Ela vai estar ao inverso porque o que eu estou fazendo aqui é um campo eletromagnético mesmo. Ele ficou oscilando. Então, por isso, eu consigo ver essa forma de onda aqui que ela vai para o positivo e depois ela vai para o negativo, tá vendo? E eu tenho um VPP de 3.6, ou seja, eu tenho mais ou menos aí um ponto... um ponto 8 positivo e um ponto 8 negativo. Então, eu consigo aproveitar os dois lados da onda se eu coloco os LEDs invertidos, assim como eu fiz nesse experimento aqui, o que é bem legal. Os dois LEDs estão acendendo e eles estão invertidos. Cada um deles está pegando parte da tensão que está sendo colocada aqui nesse circuito. Agora, eu vou precisar calcular certinho qual que é o capacitor ideal para vir para esse circuito aqui, porque uma coisa que dá já para perceber aqui, vamos pegar o caso desse LEDzinho aqui, ó. Eu não consigo ter uma boa eficiência com ele aqui. Quando eu chego muito próximo da bobina, ele até acende bem, mas olha só, só afastar um pouquinho, ele já para de acender, ele fica bem fraquinho no centro. Eu não vou conseguir fazer alguma coisa legal com esse LEDzinho pequenininho. E é de fato com ele que eu quero brincar aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o capacitor ideal aqui para esse circuito e vou fazer um LEDzinho desse aqui com um capacitor, para a gente poder comparar qual que é a diferença entre o LED sem o capacitor, apenas indutor e carga, e o LED com, né, o nosso circuito com indutor, carga e capacitor. Beleza? Ok, agora eu não sei nem se vai dar para identificar certinho, mas esse daqui é o LED com o capacitor e esse daqui, deixa eu tirar ele aqui do circuito, ó. Esse daqui é o LED sem o capacitor, esse daqui é o LED com o capacitor. Acho que agora meio que está dando para ver a diferença, né? É um circuito bem pequenininho mesmo, acho que vai ficar lindo nas minhas unhas. Acho que a gente vai conseguir chegar em um resultado bacana, hein? Agora bora fazer o teste dos dois, vamos tentar sentir a diferença entre um e outro. Aqui é o LED sem o capacitor, olha como é que ele ficou. Agora o LED com o capacitor. Ok, tem uma diferença bem significativa nesses dois circuitos. E quero mostrar para vocês também a diferença de área, né, olha só. Esse LED aqui que está sem o capacitor, eu vou pegar ele aqui, ó, e vou movimentar ele aqui em cima. Olha só. Alguns pontos, deixa eu dar um zoomzinho melhor aqui para vocês verem. Ele funcionantinho. Aqui, ó. Facilmente eu consigo perder a luminosidade desse LED. Se eu levanto um pouquinho, ele já para de acender, olha só. Tá vendo? Então, ó, um pouquinho ele já para de acender. Já esse nosso LEDzinho aqui, olha que bacana, eu posso levantar ele bem antes de ele parar totalmente de acender. Ó, aqui em cima ele ainda tem luz. Ele ainda está bem legal. Se eu saio com ele para fora do campo, ó, ele já perde. Mas olha só que bacana. Aqui em cima, ó, nessa área inteira, ele pega energia. E eu como não sou boba nem nada, né, montei mais zoom já com outra cor para a gente ver. Ele funcionando. Olha que lindo, amarelinho. Nossa, esse aqui tá uma joia mesmo. Tá uma coisa maravilhosa. Muito lindo. Então dá para ver bem a diferença, né, eu acho, ó, do circuito completo e o circuito que não estava tão completo assim. E era só para que eu pudesse experimentar pela primeira vez esse efeito. Eu também queria saber como é que funcionava, né, essa parte de emissão de energia e o quanto que de fato o capacitor iria melhorar esse circuito. No caso, acho que dá, é bem nítido, né, melhora muito e a eficiência do LED aqui, a eficiência da carga junto com o capacitor. Não tem nem o que negar, né. Beleza. Agora a gente parte, eu acho, para começar a melhorar esse circuito. Porque assim, essa gambiarra aqui, não sei, não tô achando tão legal. Vamos lá, antes de melhorar essa gambiarra, acho que uma coisa que eu já posso fazer é colar esses LEDs nas minhas unhas, né. Porque agora eu já sei quais eu vou utilizar. Vou utilizar esses dois aqui, vou deixar eles separados. E esse aqui, por enquanto ele fica só como experimento mesmo. Vou deixar ele aqui junto com os outros experimentos que eu fiz. Então, vou colar esses dois aqui na minha unha e vamos testar em cima desse circuito. Mesmo na gambiarra, para ver se vai funcionar o que eu quero, né, que é fazer uma nail art bem bonitona. Vamos lá, vou pegar a colinha aqui e vou colar. Vamos lá. Primeiro experimento com as minhas novas nail arts. Olha só como os LEDs ficaram bonitinhos nas minhas unhas. Como eles são bem pequenininhos, eles parecem mesmo que eu coloquei tipo um brilhantezinho ou uma pedrinha. Mas eles estão desligados, né. Então vamos lá, vamos tentar aproximar aqui. Uou, 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 uou. Ok, calma, deixa eu dar um zoom para vocês verem a beleza que está ficando isso daqui. Calma aí. Pronto, agora vocês vão conseguir admirar a beleza dessas unhas. Olha só. Nossa, que coisa linda. Eu estou impressionada, olha só. Olha o amarelinho, que coisa linda. Nossa, ok. Tá muito bacana esse aqui. Nossa, tá muito lindo. Gente, 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 gente. Ok. Nossa, que conceito, hein. Que conceito! Já deixa nos comentários aí. Você usaria essa nail art? Olha só. Que coisa linda. E esse aqui, ó. Eu ainda consegui fazer uma solda melhor. Eu fui mais inteligente nessa solda aqui, que foi o segundo que eu soldei. Olha só. Eu coloquei o capacitor debaixo do LED. Olha, eu fiz tipo um sanduichinho. Esse daqui eu botei um do ladinho do outro. Nossa, tá super pequenininho. Super difícil de ver. Mas vamos lá, ó. Esse daqui eu botei um do ladinho do outro, ó. E esse daqui eu fiz um sanduichinho. Botei um embaixo do outro. Aí nem dá pra ver direito o capacitor, tá vendo? Mas tá aqui, ó. Olha que coisa linda. Então, isso é bacana porque o meu dedo, ou mesmo com a espessura do meu dedo, eu ainda consigo acender o LED. Isso é muito bonitinho. A gente já pode colocar isso aqui agora, acho que dentro do nosso case, pra ver como que vai funcionar. Vamos dar uma melhorada, né? Precisamos evoluir, porque essa gambiarra aqui não tá nem um pouco convidativa. Pra fazer parte de um kit de unhas perfeitas, né? Vamos melhorar isso aí. Ok, nesse momento meio que o nosso protótipo funciona. Mas vamos concordar que ele não tá muito bom, né? Assim, essa gambiarra toda não tá tão adequada pra uma coisa bonita, pra uma nail art, ou alguma coisa assim. Então, eu tô pensando em dar uma evoluidinha, principalmente na apresentação desse case, pra gente conseguir um resultado mais bonito, mais satisfatório. Porque, ok, tá funcionando, mas vamos combinar que não tá ainda bem bacana, né? Pra melhorar essa parte de alimentação, deixar o circuito menor, tô pensando em utilizar esse aqui, ó. É uma bateria de 3.7V com módulo de carregamento. Então, eu posso carregar ela sempre que acabar, o que facilita bastante. Ela é bem portátil e eu posso combar ela aqui com esse nosso boostzinho de tensão. Então, eu vou de 3.7V pra 9V, pra depois emitir aqui e receber um LED mais ou menos 1.5V. É uma loucura de conversão, é uma perda enorme de energia, mas é isso mesmo que a gente precisa fazer pra conseguir o efeito que a gente quer, né? Então, vamos lá. Vou deixar essa bateriazinha aqui e vou começar agora a modelar a parte do case, pra gente ver como que ele vai ficar. Ok, eu bati um pouquinho a cabeça aqui no TinkerCAD. Eu não sou tão boa nessa questão de modelagem, mas eu tentei fazer o meu melhor aqui pra fazer uma caixinha bem pequenininha. É engraçado, quando a gente tá no universo 3D, parece que as coisas são bem maiores do que, na verdade, elas são. Esse case é pra ele ser bem pequenininho. Olha só, vou pegar aqui a altura dele, ó. Gente, 2 centímetros, 2 centímetros. Olha que coisinha bonitinha, vai ficar bem pequenininho mesmo. E eu vou mandar ele imprimir. A ideia é poder colocar todos os itens aqui nesses espacinhos que eu deixei, previamente separados. Então, é pra tudo caber aqui dentro de uma maneira confortável. Aqui na tampa, eu deixei ela com uma camada bem fininha, pra gente poder botar a parte da bobina, né, que é essa parte aqui. Aqui. E a ideia é fechar tudo e ninguém vê nada dessa eletrônica muito louca. Se funcionar os testes com a bateria, vai ser perfeito. De qualquer forma, pra ganhar tempo enquanto a bateria carrega, já que eu tô bem esperançosa de que de fato funcione, é a pessoa ansiosa, né, nem testou e já tá entendendo que funciona o negócio, eu vou mandar isso aqui imprimir, porque vai demorar um pouquinho, deve demorar uns 40 minutinhos pra imprimir. Então, eu vou deixar imprimindo enquanto a bateria carrega. Qualquer coisa, a gente só perdeu um pedacinho de um modelo 3D, mas daí a gente vê que gambiarra a gente vai fazer pra colocar alguma outra coisa aqui dentro. Ou talvez a gente vai ter que fazer outro 15. Bom, isso só o decorrer do dia dirá, né? Vamos lá, vamos imprimir isso aqui. Tô bem satisfeita agora com os novos componentes eletrônicos que a gente selecionou e o case tá quase finalizando de imprimir aqui. Então, acho que a gente já tá, assim, mais migrando pra um conceito onde de fato era o que eu tava procurando, alguma coisa bem legal. Só que eu tô um pouquinho receosa de uma questão. Por mais que eu tenha feito a capinha ali do case bem fininha, eu não tenho certeza se os LEDs vão acender tão bem dentro do case. Porque nos experimentos que eu fiz, principalmente com os LEDs menores, eu tinha que estar com o dedo bem dentro do indutor, assim. Não sei se vai funcionar, eu tô um pouquinho ansiosa sobre isso. Mas seguimos, não é mesmo? Ok, nosso case finalmente ficou pronto. Vou tirar ele com cuidado aqui da impressora. Aí... Nossa, ficou bem bonito. Não sei se eu consigo tirar. Olha, olha quem tá aqui querendo ajudar. E aí, Bim? Vamos lá. Aqui, soltou. Uma dúvida que eu tava é se realmente iria fechar a caixinha. Com a mão é um pouquinho difícil, né? Ah, e fecha assim. Perfeito. Ok. Bora pra bancada colocar tudo isso aqui agora dentro dessa caixinha. Case impresso em 3D. Vamos ver aqui se tá tudo funcionando bonitinho. Tô muito ansiosa pra ver se essa parte aqui ia funcionar da tampinha. Uh! Funciona. Ok, eu não vou nem fazer o clique dela aqui pra não estragar. Então, eu usei uma técnica bem legal aqui, que eu recebi alguns projetos aqui, que tinham esse tipo de separação dos componentes dentro, tá vendo? Daí eu sei onde fica cada coisa. Então, eu projetei aqui já, ó, pra ele ficar cada um no seu lugarzinho aqui, ó. Pra ele conseguir inserir as coisas com mais facilidade, tá vendo, ó? Então, eu vou colar cada um deles aqui no lugar, vou soldar tudo e vou torcer pra que isso aqui funcione. Essa parte aqui da tampa, eu deixei aqui, ó, esse espacinho pra gente colocar nossa bobina. Tomara que funcione. Vixe, agora eu tô pensando numa coisa, né? Eu não pensei sobre o botão de liga e desliga. Eu vou precisar ligar e desligar essa caixinha aqui. Não vai rolar deixar ela ligada o tempo todo. Ok. Vou precisar de um botão, tinha esquecido disso. Ok. Talvez seja uma ótima oportunidade pra mim utilizar esse botãozinho aqui, que eu também recebi lá da Mouser. Vocês podem pesquisar os componentes, ó, que eu tô mostrando pra vocês, por essa numeração aqui também, lá na Mouser, tá? De qualquer forma, também tô deixando aqui no link, link na descrição do vídeo. Esse botãozinho aqui eu uso normalmente pra fazer minhas placas de circuito impressa. Eles são bem pequenininhos. Acho que eu vou dar um jeito de colar em algum lugar aqui do case e fazer a parte de liga e desliga. A gente tem isso aqui mais à mão. Senão não vai rolar, né? A gente fica deixando esse negócio ligado o tempo todo. A gente vai, de graça, gastar a energia da bateria só fazendo esse indutor aqui funcionar. Então, hora de soldar tudo isso daqui. Vamos ver com o que que eu vou ficar aqui no final. Tomara que isso aqui fique bem bonito. Porque nesse momento, tô até meio ansiosa, assim, com essa gambiarra toda. Quero deixar um negócio mais clean, mais bonitão. Bem comigo. Bom, gente, montei o circuito. Tô com ele aqui na bancada. Vamos testar. Ó, eu inseri o botãozinho bem aqui. Infelizmente, ele vai ter que ficar dentro do case. Porque eu não fiz nenhuma abertura pra ele. Mas a gente pode fazer uma versão 2 mais pra frente. Mas olha só. Vou ligar ele aqui. E olha que bacana. Já tá funcionando. Ó. Tá vendo? Olha que lindo. Muito, muito tudo. Agora, vou colocar tudo aqui dentro. Nesse case, espero que tudo caiba também, né? Eu fiz pensando no tamanho de cada uma das coisas. Mas vamos lá. Vou ter que botar tudo aqui pra ver se vai dar certinho mesmo. Tô com a minha colinha quente aqui. Melhor amiga de todo projeto. Pra colar tudo aqui dentro e deixar tudo bem compacto aqui. Padre soleil, padre soleil, padre soleil, padre soleil, padre soleil, padre soleil, padre soleil. Tchau, tchau Tchau, tchau Ok Funcionou, olha só Agora quando eu seguro essa caixinha E agora sim Tá uma coisinha bem mais bonitinha, né? Bem mais nail art Agora sim, quando eu seguro a caixinha Os LEDs acendem Ai que lindinho Nossa Adorei Nossa, tá muito legal isso aqui Teve um problema aqui, ó Quando eu passei a cola quente na parte da tampinha Olha só o que aconteceu Umas bolinhas Criaram aqui Mas ok Pra uma versão 1 Meio que passa, né? Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vou fechar de novo aqui a caixinha com vocês Pra vocês verem esse resultado Isso aqui ficou lindo, gente Eu tô sempre lá Mas como é que eu tive capacidade de construir alguma coisa tão legal? Gente Ó Nossa Gente, olha isso É muito bonito É muito bonito Eu vou apagar as luzes Vocês merecem ver isso aqui no escuro Tá lindo demais Olha Isso aqui Tá muito bonito Gente Eu tô muito impressionada com isso aqui Nossa Ficou muito legal Eu realmente Vou usar isso aqui Claro que tipo assim É nítido, né? Já tô percebendo Já tô sentindo os comentários, né? A gente sempre sente os comentários do Do povo que não faz as unhas Vim aqui criticar as unhas, né? Mas como é que você vai lavar a louça? Como é que você vai no banheiro? Como é que você Sei, 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 sei o que O que Gente Alô Vocês estão muito desatualizadas As paradas das unhas, entendeu? Dos Paranauê Que é as coisas De como as coisas funcionam Pelo amor de Deus Explicando um pouquinho Como é que funciona O universo das unhas Super decoradas Unhas que tem pingentes Por exemplo Que não podem ser molhadas Como Claramente O negócio eletrônico Não seria bacana Ser molhado Não é mesmo? O que acontece é que Não vai ser colado Nas minhas unhas Igual eu fiz aqui Esse aqui eu coloquei Uma colinha que eu posso tirar Né? Daí no caso Ela vai estragar minha unha Mas o ideal é que Isso aqui fosse feito Em uma unha postiça Daquelas que tu coloca E tu tira Então Coloca Vá no seu evento Né? Brilhe Suas unhas Lindamente Lindamente Depois você tira Quando chega em casa E a vida volta ao normal Tá bom? Só pro povo Ficar bem doido Aqui Achando que Sei lá Eu vou me matar Por causa do que Eu botei leds Nas minhas unhas Né? Fiquem calmos Fiquem calmos Vai dar tudo certo Entendeu? Segura na minha mão Porque agora Ela brilha E a gente vai A gente vai A gente desenvolveu Os projetinhos bacanas Tá bom? E é isso aí Gente Ai que sucesso de projeto Adoro ter sucesso Nos projetos Não é sempre Que isso acontece Não é sempre Às vezes a gente Constrói 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 O negócio tá tudo errado Se vocês querem Construir os projetos Ao vivo Em conjunto comigo Vocês acompanhem As lives Lá na Twitch Porque lá é onde A gente desenvolve Em conjunto Inclusive todos os insights Para o desenvolvimento Desse projeto aqui Aconteceram em conjunto Lá nas lives E esse vídeo Ele é mais um compilado De como que as coisas Acontecem E como que A gente chegou Nisso daqui Mas Todo o desenvolvimento Todos os testes Os estudos Para conseguir fazer isso aqui Funcionar Eu fiz em conjunto com vocês Te convido a participar Para o desenvolvimento Dos próximos projetos Também Porque a gente faz Projetinhos bem legais Em conjunto Deu pra sentir O quão legal São os projetos Então Te convido a participar Das lives também Se tu tiver mais sugestões Do que eu posso fazer Com os meus LEDs Wireless Deixa aqui nos comentários E se tu usaria Os LEDs Wireless Deixa aqui nos comentários Também que eu quero saber Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Com mais um projeto maluco Mais um pouquinho De eletrônica Uma conversinha bacana Sobre como é que é estudar Como é que é construir Como é que é trabalhar Nessa área de tecnologia E é isso aí meus queridos Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau